Música Pessoal, BR-101, Alagoas Trecho entre Messias e Mogulino Notícia boa aí, ó Tamparam os buracos nesse trecho Dá uma beleza agora, viu? Tudo tampadinho 10 horas em ponto R$ 230,00 até agora Esse trecho aqui de Messias Até a divisa de Pertambuco Sempre é um trecho mais travado Tem muita curva Hoje é domingo, né? Dia 13 Ontem foi feriado O trânsito está pouco na BR Então a gente vai passar dentro de Recife Com o trânsito bem tranquilo E aí 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 Agora são 10 horas E aí E aí Falou pessoal, a gente volta lá em Novolino E aí E aí E aí E aí